Música 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 Ser a benfiquista Eterna alma A chave imensa Que nos conquista E leva a palma A luz intensa do sol Que lá no céu Resolhe o bem feijar Com orgulho Muito seu As camisolas Verdantes Que nos campos a vibrar São papoilas Sorte e tantes Que nos campos A vibrar São papoilas Sorte e Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Obrigado.